Vitória chega à rodoviária. Ela anda com dificuldade por conta do seu ferimento. Ela quase é impedida por uma guarda de atravessar o portão de embarque. Porém, ela transpõe esse obstáculo e grita por a guiar. Ele a ouve e eles correm em direção um ao outro. Os dois se abraçam e acabam dando um beijo apaixonado. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amores Verdadeiros. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. E não esqueça de se inscrever no canal. Terça-feira, 22 de junho. Jean-Marie e Poliana se perguntam por que a guiar se demitiu. Gusmão pede para que eles esperem Tomásia chegar, pois ela deve saber a resposta. Poliana corre para atender o interfone e vai abrir a porta para Kendra. Liliana chega na cozinha. Gusmão a surpreende contando que a guiar se demitiu. Vitória tenta convencer a guiar a não ir. Ele argumenta que agora já é tarde demais. Prefere ir antes que o que eles sentem um pelo outro se transforme em algo sujo e vulgar. Ela continua implorando, mas não obtém sucesso. A guiar se preocupa por Nelson mostrar o vídeo para Nick. Vitória fica amedrontada e afirma que não imagina sua vida sem ele. A guiar então pergunta. Você deixaria sua vida, sua filha e tudo o mais só por mim? Também tenho minha esposa, Cristina e Liliana. Não temos o direito de machucá-las. Eles se abraçam. Liliana diz que pressentiu que algo estava acontecendo. Bom, talvez foi porque meus pais se reconciliaram. Vou para casa, talvez eles estejam lá. Gusmão pede que ela vá com cuidado e ligue caso precise de algo. Nick pede a Kendra que repita para ela toda a história sobre Gusmão. Ela explica que está muito confusa, pois Gusmão jura que a ama e não tem interesse na fortuna da sua família e por isso Kendra deve lhe contar tudo, pois assim saberá se deve ou não cancelar seu casamento com Roy. De volta à rodoviária, Vitória chora por ter que abrir mão do amor da sua vida, pois ficar com ele implica em estar longe de sua família. A guiar fala que seu lugar é no campo. A empresária se declara novamente tentando fazê-lo ficar. Kendra continua alimentando Nick com mentiras sobre Gusmão. Ela afirma que Salviano lhe disse que ouviu quando Gusmão falava ao telefone com alguém e disse que se casar com a herdeira da fortuna dos Balvaneira era um plano perfeito que já havia funcionado com sua esposa anterior. Ela continua. Sua esposa anterior tinha muito dinheiro e Gusmão gastou toda a fortuna deixando a mulher na miséria. Nick insiste que Gusmão lhe parece sincero quando fala sobre o seu amor. Kendra exclama irritada. Nick, por Deus, todos os caça-fortuna são assim. Você sabe que te amo e não tenho por que te enganar. Se mantenha firme e case-se com Roy. Kendra pensa comigo mesma. Essa patricinha estúpida está louca pelo guarda-costas. Eu terei que fortalecer meus argumentos para que ela se case e vá embora. Nelson chega e conta a Nick que a guiar não trabalha mais para eles e ela pergunta. Como assim? Que pena, eu gostava muito dele. Isso significa que Liliana também não vai mais trabalhar com a gente? Nelson não sabe responder e avisa que o importante é que a guiar não vai mais trabalhar ali. Nick, curiosa para saber a verdade, pergunta a Salviano se ele sabe o real motivo do seu super-herói ir embora. Salviano a olha por cima dos óculos e responde, não senhorita, ninguém sabe. Nelson pede para que Nick pergunte diretamente a Vitória. O motorista pergunta se a guiar irá embarcar ou não. A guiar avisa que está indo. Vitória afirma que jamais irá esquecer dele e o levará em seu coração. Uma parte dele estará sempre com ela. Ele a olha e fala que está com ela em seu coração e se declara, eu te amo. Vitória responde, eu também amo você, a guiar. O beijo de adeus acontece, os dois choram e a guiar embarca deixando Vitória em lágrimas. Em uma ponte, Cristina se lembra das palavras de Paula. Ela está desesperada e pensa em Vitória e Adriana. Sua bolsa cai, a mulher chora inconsolavelmente. Doris tem dificuldade de ceder o anel que recebeu no aniversário de seu casamento para a Roy dar a Nick no dia do noivado. Milton pede para sua mulher pensar, imagina que o Roy está fazendo um favor para a Nick. Imagina o peso que nosso filho vai carregar, casando-se com uma mulher bulímica. Doris pede para ele não julgar a jovem daquela forma, pois ela não está doente porque quer. Ela pede para Milton prometer que devolverá todo o dinheiro que Roy pegou de Nick. Roy conta a seu treinador que visitou a garota da boate em seu apartamento e que ela é virgem. Roy aparenta estar apaixonado pela inocência dela, pois ela é tão diferente de todas as garotas que ele conheceu. Se não precisasse se casar com Nick para salvar a vida financeira da sua família e impulsionar sua carreira como tenista, se daria a chance de namorar Liliana. Vitória conta a Tomásia que não conseguiu impedir Aguiar de ir embora e afirma que Aguiar está certo. O relacionamento deles é impossível. Não fazia sentido para ele ficar ao lado dela. Eles iriam sofrer muito. Tomásia concorda que Aguiar é muito nobre para deixar sua esposa e ela é muito bondosa para deixar isso acontecer. Vitória exclama que não sabe se conseguirá viver sem o Aguiar. Liliana tenta ligar para a mãe. Ela deixa uma mensagem na caixa postal dizendo que seu pai largou o emprego e pergunta se ela sabe de algo. Aguiar também deixa uma mensagem de voz para Cristina. Ele conta que deixou seu trabalho, está voltando para o povoado e espera que eles possam ficar juntos para sempre e que a ama, implorando que ela lhe dê outra chance. Liliana chega ao apartamento e ela não encontra ninguém, então pega o telefone e ouve a mensagem de voz de Aguiar. Gusmão diz a Adriana que Nick é a mulher que ele ama. Adriana o incentiva a lutar por sua sobrinha. Gusmão argumenta que seus mundos são muito diferentes. Adriana conta que Aníbal a separou do homem que amava por ele também ser de origem humilde e que sabe que Vicente tentou lutar por ela, mas seu pai conseguiu separá-los para sempre. Ela implora para que Gusmão não deixe acontecer o mesmo entre ele e Nick. Gusmão fala que Nick já fez sua escolha. Kendra fala com espanto, eles têm que ser cautelosos para não deixar rastros. Ele diz que se livrou do carro que usou no sequestro e agora ele tem uma casa em uma fazenda. Kendra organiza um perfil num site de garotos de programa para Gusmão, a fim de melhorar o álibi de suas mentiras, fazendo com que Nick se afaste de vez do segurança. Cristina chega à casa de Kendra, completamente abalada e com a maquiagem toda borrada. Espanto se esconde ouvindo toda a conversa. Cristina revela para Kendra, eu sou filha de Aníbal Balvaneira. A vilã fica boquiaberta. Paula liga para Aníbal. Ela fala que tem algo grave para contar e pergunta se Cristina foi vê-lo. Ele não consegue pensar em nenhum motivo para Cristina visitá-lo e diz, pare de me incomodar, tudo acabou entre nós. Ele desliga o telefone e fala para si mesmo que não aguenta mais as intrigas de Paula. Kendra reage de forma odiosa com a notícia de Cristina. Cristina diz, minha mãe sempre me escondeu. Ela me disse que meu pai era um marinheiro que morreu antes de eu nascer. Você não pode imaginar como foi difícil para mim saber dessa história. Kendra fica irada. Começa a sacudir Cristina rudimente gritando, você não pode ser uma balvaneira. Cristina não entende porque Kendra está brava com isso. Ela mente dizendo que está apenas indignada porque ela nasceu na miséria e as filhas de Aníbal no luxo. Vitória reza para que Aguiar encontre a felicidade que merece com sua família. Nelson aparece na varanda para importuná-la e fala, Nick já sabe que o Aguiar foi embora. Eu mandei ela perguntar o porquê a você. O que pensa em dizer? Vitória pede para que ele a deixe em paz e o manda procurar sua amante. Kendra pensa, não é possível que a mulher do caipira karateka tenha direito à fortuna dos balvaneira. E dá uma dose de tequila para Cristina. Cristina fica incrédula ao pensar que sua própria irmã pôs os olhos em seu marido. Mas o que mais a machuca é a traição de sua mãe por ter escondido sua origem e pensa, Adriana fica estranha toda vez que se aproxima da minha filha. Agora entendi, é o chamado do sangue. Ela é tia da minha Liliana e desde que conheci Aníbal, me sinto à vontade com ele, como se o conhecesse toda a minha vida. Kendra tenta controlar a situação, para que nada saia do seu controle e diz, Aníbal teve um ataque cardíaco há pouco tempo e uma forte emoção como essa pode matá-lo. Deixa isso comigo, vou descobrir se isso é verdade. Por enquanto acalme-se, vá para casa e se limpe. Cristina agradece. Kendra dá dinheiro para o táxi. Quando ela sai, Kendra grita, mate ela, ordenando Espanto para se livrar de Cristina. Ele imediatamente sai para cumprir a ordem. Kendra diz, eu lamento Cristina, mas vou destruir quem estiver no meu caminho. Na igreja em Santa Rita, Aguiar reza de joelhos pedindo para que a santa una ele e sua esposa novamente e caso lhe conceda esse milagre, dedicará o resto de sua vida a Cristina e Liliana. Espanto segue Cristina. Quando a mulher está prestes a atravessar a rua, ele acelera, atropelando a mulher com violência. Cristina acaba voando de tão forte que é o impacto e cai completamente machucada. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!